E aí, meus queridos, vamos para mais uma aula aqui de Educação Física, aqui do professor Paulo do Colégio Construir, tá? Saudade de vocês, você me imagina a saudade que eu acho que não só eu, como toda a família Construir está de vocês aí, alunos e alunas dessa escola maravilhosa. Então, tomara que todos estejam sendo abençoados por Deus, estejam se cuidando, tá? E que nós possamos, logo logo, se abraçar, poder dar o aperto de mão, poder estar sorrindo, brincando com vocês, correndo aí na quadra do colégio, né? E saudade também de ver a cada um do colégio de trabalho. Espero que as professoras e os professores estejam todos bem, estejam se cuidando realmente. Que Deus abençoe todos vocês aí, essa família Construir, e toda a família de vocês, né? Tio Grace, Tio Zilane, Tia Belize, toda a coordenação, toda a turma aí, lá do trás da cozinha, a turma dos serviços gerais, todo mundo, todo mundo, tá? Morrendo de saudade de vocês. Vamos lá para mais uma aula de educação física? Hoje a aula, eu vou fazer uma aula diferente novamente, uma aula que eu tinha o costume de fazer nas academias, porque, a partir agora do próximo trimestre, eu vou começar as atividades de educação física com bolas, né? Então, mais uma aula especial para vocês. Eu vou usar os movimentos de ginástica aeróbica, passinho, que você pode fazer em casa, só com a música, assim. Aí você faz o espacinho, puxa bem as perninhas, você vai aprender a trabalhar seus flexores, movimentando seu corpinho, tá? E aí você pode subir joelho com o pezinho, tá? Pode levantar a perninha, tá? E movimentar os braços de todo jeito, tá certo? Os movimentos você varia, o importante é que você está se mexendo, se movimentando, e trabalhando uma atividade física em ritmo de músicas. Vamos fazer essa experiência comigo agora? Solta o som. Você pega as duas garrafinhas, ou dois pezinhos que você tiver em casa, tá? E aí, bota na sua frente, as duas garrafinhas, puxa o alongamento, tá? Puxa o alongamento, bracinho, o outro lado, puxa o alongamento, bracinho para trás, bracinho para trás, a onda bem, cada um da mesa pode contar oito segundos, até dez se quiser, tá bom? Pode juntar as perninhas, sete segundos, ok? A outra, e essa aula é como que você pode fazer com o papai e com a mamãe, pegando dois pezinhos, pode ser duas garrafinhas, cheia com água, dois pezinhos que tiver, tá bom? Ó, duas garrafinhas, aí você movimenta o pezinho, no ritmo da música, tá? Ó, isso, vai lá, o importante é, se mexer, quer saúde, mexa-se, ó, vai procurando o corvinho, os movimentos, quando vem para as pernas, né? Isso, ó, isso, ok? Ó, tá bom? Aí vamos começar a usar agora os pezinhos, trabalha nos bracinhos também, ó, vai lá, puxa, ó, Ó, puxa, ó, assim, isso, movimento legal, vai na cadência, ó, vai melhorando o bracinho, ó, você pode criar também esses movimentos, ó, isso, ok? Ó, frente, isso, vai lá, faz essa atividade com o papai e com a mamãe, que vai ser bastante divertido, vocês na frente aí, acompanhando o tipo, tá certo, ó? Isso, ó, pode, ó, aqui, isso, ó, movimento, pressão e pernas com, trabalhando os bíceps, ó, Você pode criar, ó, 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 assim, pode subir, ó, ó, pode ir à frente, pode ir atrás, isso, ó, 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 Você pode criar esses movimentos aí, ó, então, fazendo os movimentos que eu gostava de fazer na aula de aéptica Com o pezinho de mão, ó, ó, isso, ó, junta, ó, Ó, isso, ó, isso, ó, sí, isso, ó, sí, isso, ó, ok? Então, essa aula é simples, com os pezinhos de mão, você pode trabalhar os movimentos com membros inferiores E na aéptica mexer nas perninhas com membros inferiores, tá? Essa aula você pode dançar à vontade, deixa, ó, o suor descer e eu quero conseguir vocês se cuidando em casa, tá? Mais uma aula diferente, com o Tio Paulo, tá? Amo você! Amo você! Amo você! Amo você! Amo você! Obrigado.